Fala galera, doutor Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos e ó, já deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal curta, compartilha e favorite muito todas as nossas redes sociais e aqui na descrição também tem meu link lá pro meu canal do Telegram, hein? Espero você lá Bora falar então de Petri 4, vamos falar então de Petrobras sabe por quê? Porque hoje saiu aí a sessão onerosa, né? do pré-sal, lembrando aí então que a Petrobras adquiriu o campus de Búzios e Itapu no leilão dos volumes excedentes aí como eu disse, é o contrato da sessão onerosa lembrando então que a Petrobras aí, consórcio, né? informou que ela vai ser operadora, né? De 90% aí em parceria com as empresas chinesas, CNODC Brasil Petróleo e Gás Limitada e CNOOC Petróleo Brasil Limitada, cada uma vai ter das chinesas aí 5% de participação, então 10% mais 90% aí da Petrobras lembrando também que a Petrobras aí adquiriu integralmente o direito de exploração então em produção relativa ao volume excedente do campo de Itapu e lembrando que com os resultados aí do leilão de hoje a Petrobras assegura a manutenção da operação nesses campos para os quais já havia exercido aí, galera o direito de preferência conforme comunicado divulgado ao mercado dia 21 de 5 de 2019 e também confirmou sua posição, né? na liderança do pré-sal brasileiro de forma consistente com a sua estratégia de concentrar-se na exploração aí e produção de ativos offshore de classe mundial lembrando que o campo de Búzios que iniciou sua produção em abril de 2018, né? já produziu cerca de 100 milhões de barris de óleo e gás equivalente, o BOE e é o maior campo em águas profundas descoberto no mundo trata-se de óleo leve e com poços de produtividade comprovadamente elevada então muito provável que tem barril de petróleo demais para extrair aí, né? e Búzios já é um ativo de classe mundial, né? com reservas significativas baixo custo de extração e resistente economicamente a um cenário de baixos preços de petróleo e aquisição de direitos sobre a exploração, né? e produção do excedente da seção onerosa de Búzios é consistente com foco estratégico em investimentos que somos o dono natural foi assim que eles citaram mas, falar em estratégia também a Shell diz que saiu do leilão por estratégia mas eu ainda não fui mais a fundo para saber mas diz que foi uma estratégia deles mesmo de ter saído do leilão não sei, eles devem ter alguma coisa por trás disso, né? cada empresa tem a sua maneira de seguir, né? e o conhecimento também aí adquirido ao longo de cerca de 10 anos na área e seu grande potencial aliado às condições de aquisição do ativo com bônus de assinatura de um pouquinho mais de 68 bilhões de reais, né? compatível com o valor do campo e o óleo lucro de um pouco mais de 23% no patamar mínimo ampliando aí as atividades de Búzios para o consórcio liderado pela Petrobras lembrando que a produção média diária do campo já chegou a atingir 600 mil BOED considerando aí as quatro unidades instaladas, né? que tem lá vou até citar para vocês aqui P74, P75, P76 e P77 uma quinta unidade aí está prevista para entrar na produção no segundo semestre de 2022 já está em construção, né? vai entrar em produção e novas unidades serão instaladas no campo para produzir o volume excedente dessa sessão onerosa aí que teve então isso é bem interessante porque pelos portos oferecidos aí com a formalização do acordo, né? da coparticipação entre os participantes do consórcio isso vai agilizar muita coisa e o acordo aí de coparticipação deverá ser finalizado até setembro de 2021 sendo que até essa data as parceiras do consórcio tem o direito de adquirir mais 5% da participação cada ou na data limite caso o acordo não tenha sido assinado com o pré-sal, petróleo, SAPP, SAA que é a sigla dele, né? e para Itapu, a Petrobras entende que a unidade para a qual iniciar o processo de contratação em julho desse ano será responsável tanto pela produção do volume previsto no contrato da sessão onerosa quanto pelo excedente também o que tornou a aquisição integral da área extremamente atrativa economicamente, né? tendo em vista então os baixos investimentos adicionais e as condições da aquisição correspondentes a um bônus de assinatura de 1,766 bilhão e um óleo lucro no patamar mínimo de 18,15% lembrando aí que o valor total bônus de assinatura correspondente à participação da Petrobras nos dois ativos de 63,14 bilhões deverá ser pago à União até 27 de 12 de 2019 o prazo já está na garganta, né? mesma data, na verdade, em que ingressará aí no caixa da companhia o ressarcimento da revisão do contrato da sessão onerosa de 34,1 bilhões referidos a 30 de setembro de 2019 então a necessidade de recursos aí não altera o patamar da dívida da companhia em 30 de setembro, né? e será suportada aí pela atual disponibilidade de caixa e pela geração no 4T19 ou seja, o quarto trimestre de 2019 ao mesmo tempo também a companhia continuará a perseguir a meta de deslavancagem para 2020, né? dívida líquida dívida líquida barra EBITDA de 1,5 vezes através da gestão ativa de portfólio como tem feito ao longo desse ano, né? e utilizará de recursos provenientes do pagamento do diferimento do excedente da sessão onerosa para contribuir aí para a manutenção da sua trajetória de redução do endividamento e a participação do leilão dos volumes excedentes ao contrato aí da sessão onerosa mas está alinhada à estratégia de longo prazo da Petrobras aí e fortalece o perfil dela na principal operadora global de campos gigantescos de petróleos em águas profundas mas o presidente da Câmara também disse que foi ruim esse resultado aí, né? que ele esperava um pouco mais do leilão então, galera fica numa volatilidade complexa, né? o leilão sai a Petrobras abocanha um bom tanto não abocanha tudo aí o presidente da Câmara fala que foi ruim então a ação fica numa volatilidade louca, né? porque essas ações que andam atrelada aí praticamente a a Bolsa, né? são ações que que pesam, né? porque a Bolsa ela é como se diz ela tem muita empresa mas tem ações principais que tocam quase a Bolsa toda, né? melhor dizendo eu gostaria de saber e você aí? você acha que a Petri 4 aí eu falo mais da Petri 4 do que a 3, né? a Petri 4 você acha que ela vai subir, vai descer você está posicionado já conseguiu em algum meio tempo tirar o lucro disso eu venho acompanhando ela há poucos dias aí que eu tenho investido em derivativos, né? tanto de Cal quanto Put mas o derivativo principal que eu invisto é o Cal mas é é aquele negócio, né? pelo que eu tenho acompanhado ela sobe e desce sobe e desce mas quando você vê o preço dela por esses dias ela está andando ainda meio lateralizada aí eu queria saber de você vai entrar na Petri 4 não vai entrar está posicionado o teu PM está legal ou não está e fala para mim você acha que a curto prazo a Petri sobe ou desce e deixa o seu recado também a médio e longo prazo para eu saber para a gente fazer um canal bem legal aqui beleza? espero o seu comentário então e lembre-se curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo e até o próximo e até o próximo